Parazuma, vamos Parazuma, vamos Peguei o Eduardo Ao contrário é mais difícil Tem, tem Sabe por que? Porque aqui é a parte baixa do Paraíba Então ele vem alto pra cá É, você já sai da parte mais alta Agora que mais vai É, você já sai da parte mais alta É, você já sai da parte mais alta Então ele vem alto pra cá